Eu sou Marcio Arcanjo e você está no canal Mabes Artes. Hoje eu venho mostrar para você uma arte totalmente reciclada, gente, custo praticamente zero. Mas antes, eu já peço para você, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário, ativa o sininho na opção todas, compartilhe o vídeo. E olha só essa arte, somente com embalagens plásticas, filtro de café e papelão. Vamos lá para o passo a passo, então? Tenho duas placas de papelão aqui, tá? Daquelas finas, olha só. Eu vou usar duas, só que se você tiver daquela grossa, pode ser, tá, gente? Só uma. Vou usar duas, porque só tem essas fininhas aqui. E eu vou precisar de um desenho no papel sulfite, tá? Eu tive que pedir para imprimir, tá? Mas se você tiver habilidade para desenho, você mesmo pode desenhar, tá? Eu vou ter que colar, tá? Esse papel aqui no papelão. Como aqui tem uma margem de um centímetro, aqui também eu vou tirar e vou deixar somente um centímetro, tá? Não se preocupe com lista de material, tá? Medida, deixo tudo na descrição. Então, já recortei, tá? Tá certinho a medida aqui, vou colar com cola branca, tá? Não precisa muita cola. Então, já recortei, tá? Então, já recortei, tá? Olha só, tá? Agora, gente, nós vamos pegar o material que a gente vai trabalhar aqui em cima, tá? Que são embalagens plásticas. Vamos precisar de embalagens, tá? Embalagens coloridas, como essas daqui. Essa aqui é de ketchup, amaciante, shampoo, condicionador. Você pode usar de pote de sorvete também. Qualquer embalagem colorida, gente, tá? E aí, você vai fazer o quê? Pegar um estilete, tá? Depois a embalagem limpa, né? Vem aqui, sim. Pega uma tesoura. Essa tesoura tem que ser aquela tesoura que corta tudo, tá, gente? Porque se você for cortar tecido depois com ela, não dá certo. Aquela tesoura que você corta tudo com ela. Você vai lá e pega ela pra fazer o mosaico. Vai ficar assim, tá? Você vem aqui, corta as tirinhas. Fica assim as tirinhas. Você vai cortar os pedacinhos. Tem embalagem que dá um pouquinho mais de trabalho, mas tem umas que é bem molinha, tá? Olha só como que fica, tá? E agora, vamos trabalhar o nosso mosaico, então. Gente, eu quero mostrar como que eu guardo, tá? Já tudo picadinho, ó, os plásticos, tá? Guardo assim, ó, em potinhos transparentes. Esses potinhos, eu reutilizei, tá? Ele foi usado pra alguma coisa de comida e eu reutilizei, lavei todos e guardo aqui, tá? Fica bem organizado, dá pra ver, né? A cor que eu preciso, ó. E agora, nós vamos usar o preto, tá? Porque como tem bastante preto, vou fazer primeiro a cor preta, tá? E eu vou usar também um palito, tá? Eu coloco a cola com bico mesmo, assim, ó. Não preciso de pincel, não. Se você quiser usar o pincel, fique à vontade também. E aí, você vai pegando. A cola tá suja, ó. A cola. O palito tá sujo com a cola, então, ele vai pegando, tá? Os plásticos pra você, ó. E aí, você vai pegando. 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 Olha só, gente. Olha só, gente, como que tá ficando, tá? Eu vou pegando. Já trabalhei toda a cor preta. E aí, você vai pegando. 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 Ficou, então, gente, ó. Já colei todas as cores, tá? Utilizei oito cores diferentes. Esperei secar. Agora, vamos passar a massa corrida. Eu vou passar com o dedo mesmo, tá? A mão assim, ó, você vai esfregando até cobrir todos os espaços. Eu vou passar com o dedo. Alise bem, tá? Vai ficar bem lisinho, ó. Com o paninho úmido, gente, você vem retirando o excesso, tá? Bem devagar. Com o paninho úmido, gente. Já tiramos o excesso. Eu vou esperar secar agora, tá? Depois que secar, eu vou retirar bem a parte pra ficar somente o mosaico. Então, vamos aguardar, tá? Já secou, gente, olha só. Esperei umas três horas, tá? Porque aqui na minha cidade é bem quente. Mas se você quiser, pode esperar um pouco mais, tá? Olha só. É só vir com o paninho úmido. E vai tirando, tá? Não tem problema molhar aqui, tá? Que depois seca. Olha só como que tá ficando. É bem fácil, né? É bem fácil, né? O paninho tem que tá úmido, tá, gente? Olha só. Sai com facilidade, tá? Agora que já tá tudo assim, gente, limpinho, tá? Eu vou precisar da outra parte do papelão. Lembra que são duas partes. Nessa parte aqui, eu já colei um lacre, tá? Tá colado. Com um pedacinho de fio encerado. Esse fio aqui, gente, que eu tô usando, tá? Pra quando a gente for colocar na parede, né? Ter como segurar. Eu vou colar um sobre o outro, com cola branca. Só espalhar a cola branca aqui, com vidro mesmo, tá? Coloco um sobre o outro. Estou usando fita crepe, tá? Estou colando em toda a lateral aqui. Então, ficou assim, tá? Não precisa muito não, tá, gente? E aí, nós vamos revestir com filtro de café, tá? Tem o vídeo já ensinando como limpar, tá? Eu guardo assim, rolinhos. Nós vamos fazer, gente, essa margem aqui, tá? Que vai ser a moldura. Daqui pra cá, ó, aonde a gente não fez o mosaico, nós vamos fazer com filtro de café. E atrás também, tá? Eu vou revestir tudo com filtro de café. O filtro de café, eu gosto de fazer assim, ó. Tirar essas beiradinhas, tá? Que eu vou trabalhar somente com pedaços pequenos. Rasgo assim, em pedaços bem pequenos mesmo, ó. E vai ficar assim, tá? Não se preocupe, gente, que não mofa, tá? Você tem que usar o filtro de café, ele tá assim, ó. Tá? Ele tem que ficar desse jeito depois de limpo. Depois de você passar a escovinha. Tem gente que faz o trabalho com filtro de café e fala que depois vai mofar. Não mofa, tá? Vamos colocar assim. Você passa a cola no filtro, tá? No filtro e coloca o filtro lá. O papel. E aí, passa um pouquinho de cola branca por cima. E vamos fazer isso em toda a lateral, inclusive atrás, tá? Olha só, gente. Já revesti aqui tudo com filtro de café, tá? Na parte de trás também. Dei uma demão de cola, tá? Em toda a parte com filtro de café. E agora, eu tô passando aqui o verniz vitral, tá? Em color. Vou passar primeiro nessa parte aqui do mosaico. Depois, eu passo em toda a peça, tá? Antes de concluir, gente, o nosso trabalho, eu quero mostrar pra vocês dois trabalhos que eu tenho aqui anteriores, tá? Olha só esse daqui. Esse daqui deve ter uns 10 anos já, tá? Fiz ali também com papelão e embalagens plásticas, tá? Agora, olha esse aqui, tá? Eu fiz um presente pra mim mesma, né? Do dia das mães. Com filtro de café, embalagens plásticas. Usei apenas três cores, tá? Branco, preto e vermelho. Tá? Utilizei uma moldura que tinha aqui em casa mesmo, velha já. Olha só, gente. Ficado bem pequenininho, tá? E agora, eu quero mostrar pra você o nosso trabalho já concluído, tá? Olha só como que ficou lindo, né? Somente com papelão, embalagens plásticas e filtro de café. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.